21 determinantes, cada determinante desse tem 20 fatorial parcelas, cada parcela é um produto de 20 fatores. E se você põe esse negócio no computador, os dados para o computador fazer a sua conta, um milhão de multiplicações ou divisões por segundo, esse computador vai ter que fazer essas contas. Não sei nem se é preciso um computador muito bom, porque para pegar dados que são produtos de 20 fatores, esses fatores podem ser muito grandes, podem não caber na memória do computador, mas digamos que caiba. Vocês não têm ideia de quanto tempo esse computador vai levar para resolver esse sistema. Então, para não perder tempo, eu vou dizer, leva 2 milhões e 700 mil anos. Mais ou menos, quer dizer, não sei há quanto tempo o homem existe sobre a Terra,